Diário da Estação Bem-vindos, este é o Diário da Estação. A Direção Regional de Cultura do Centro candidatou a fundos comunitários a requalificação da casa onde viveu Aristides de Sousa Mendes e também a séries catedrais de Leiria, Guarda e Viseu, entre outros monumentos. Candidatura através de fundos do quadro de referência estratégico nacional do CREAN, que termina em 2015. Só no projeto para recuperar a casa de Passal em Cabedas Viriato, no Conselho de Carregal de Sal, na qual viveu o antigo cônsul de Portugal em Mordeus, Aristides de Sousa Mendes, As obras previstas acendem cerca de 2 milhões e meio de euros, já que o edifício se encontra praticamente em ruínas. Um conjunto de projetos apresentados, entre os quais as obras de requalificação da SEC Catedral de Viseu, além de outras obras em centros históricos, implicam investimento total na ordem dos 175 milhões de euros. A Câmara de Viseu vai ceder o espaço da Antiga Estação Ferroviária da Linha do Valdovonga à Junta de Freguesia de Mordeosa, para instalar a sede e desenvolver atividades. O acordo foi já assinado entre a Autarquia e a Junta de Freguesia e tem duração de 5 anos, que são renovados automaticamente. O Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Roos, lembra que o município adquiriu à Rede Ferroviária Nacional todo o património imobiliário, e sustento no Conselho, já mais do Voga e do Dão. O Autarga espera que aconteça com o edifício da Estação de Mordeosa, o mesmo que sucedeu com a de Figueiró, que foi requalificado para acolher a Junta de Freguesia de São Cipriano. O Presidente da Junta de Freguesia de Mordeosa, António José Oliveira, recorda que esta era uma reivindicação que já vinha do tempo do seu antecessor, já que a Junta está instalada no edifício antigo e já sem grandes condições. A cidade de Lamego tem dois novos parques de estacionamento em funcionamento. Estão localizados em áreas consideradas estratégicas na cidade, são gratuitos e com capacidade para mais de 100 viaturas. O Parque de Estacionamento de Alba Cava, que tem 61 lugares, situa-se em pleno centro da cidade, entre os jardins do Pássio Pescoal de Lamego, até à Avenida 5 de Outubro. Prestou mais de 259 mil euros, e servem as necessidades de estacionamento de moradores e também dos clientes dos estabelecimentos comerciais da zona. O Parque de Estacionamento de Alba Cava é frente à Escola Básica e Secundária da Sede de Lamego. Estão mais de 192 mil euros, têm 40 lugares disponíveis, três os quais suicidados a deficientes. Autor aqui adianta que houve a preocupação de que os dois novos parques de estacionamento permitam não só o estacionamento rápido e também o acesso aos transportes públicos. O suporte final de uma semana movimentada nos clubes de vizinho, que na próxima época vão jogar na 2ª Liga Profissional Futebol. Académico de Vizinho e Tondela apresentaram reforços. O académico, depois da contratação do guarda-redes Ricardo Janota, fez a vez de apresentar o central Paulo Monteiro, ex-Santa Clara dos Açores. O clube viziense também confirmou as renovações de Nuno Ricardo e de Zé Rui. No Tondela, a novidade chama-se João Vicente, defesa esquerda que na época passada alinhou no Aroca. Os próximos dias prometem mais novidades, quer no Tondela, quer no académico. Os tondeleses reforços a apresentar serão opções para a linha da frente, enquanto nos viziense terão ainda que apresentar mais algumas novidades e para praticamente todas as posições de campo. O Tondela ao regresso aos treinos tem já data marcada, 1 de Julho, com estágio a realizar no Estádio Municipal de Itáboa, enquanto o académico de Vizeu ainda não há data oficial para regresso ao trabalho. Diário da Estação E aí Obrigado.